Com essa cara de brava, ela acha que me intimida Para na minha frente, faz pose, se eu mexo ela fala, se liga Os dias passam, aí tá tudo esquecido Nós vem de beck, de whisky, de convencer Ela faz visio, ó, nós nem gastar Essa aí é aquela lá, que ficou cheia de marra Essa aí é aquela lá, que jingou na quebrada Essa aí é aquela lá, que ficou cheia de marra Me mandou no Instagram que queria passar ela em casa Vem de vestido safada, mas por baixo tá pelada Já sabe o número da casa Só entra pra senta na p... 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 senta na vara Só entra pra senta na p... senta na p... senta na p... senta na p... senta na vara Vem de vestido safada, mas por baixo tá pelada Já sabe o número da casa Só entra pra senta na p... senta na p... senta na p... senta na p... senta na vara Só entra pra senta na p... senta na p... senta na p... senta na p... senta na vara Quer fazer media, filma você e tua amiga, cê todo na pica Quer fazer media, filma você e tua amiga, cê todo na pica Quer fazer media, filma você e tua amiga, cê todo na pica Quer fazer media, happy game